Não me contaram nada, mas eu percebi que se passa alguma coisa com o pai. No outro dia apanhei-vos a chorar. Esta manhã o pai chegou mais tarde ao trabalho. Quantas vezes é que eu tenho de vos dizer que não sou um bebê? Eu faço parte desta família e tenho todo o direito de saber o que se passa. Sim, filho. Estou à razão. Mas também às vezes não vale a pena falar das coisas quando não temos a certeza, não é? E esta é uma dessas vezes. É verdade que tu já estás uma menina muito crescida, mas isso também não quer dizer que tenhas que te preocupar com todos os nossos problemas. Ricardo sabe o que se passa, não sabe? Sei. Se ele sabe, porquê que eu não sei? Eu também tenho o direito de saber. Oh filhota, pois tens. Mas mesmo que saibas, tu não podes ajudar em nada. Se vocês não me querem contar para não me preocuparem, é porque há alguma coisa de grave. Por favor, contem-me o que se passa. Vocês estão sempre a dizer se eu tenho um problema para vos contar. E não é isso que vocês estão a fazer comigo. Tens razão, filha. Nós vamos contar. Filha, o pai tem andado com umas fortes tos de cabeça. Fui ao médico. O médico disse-me para eu fazer uns exames, para saber o que é que se passa, não é? Mas não é nada de grave, pois não. Não. Se Deus quiser, não é nada de grave. E nós precisamos é de esperar para o resultado dos exames. O papo pode estar doente, mas vai ficar bom. Tenho a certeza que não vai ser nada de mal. Está a ver, filhota? Por isso é que não te queríamos contar, que era para não ficares assim tão nervosa. Mãe. Eu tinha de saber, nós somos ou não somos uma família de verdade. Tu não vais contar?